La Petite Mort de Adria Leixo Eu guardo notas de supermercado que nunca vou conferir. Sobras de leite que nunca vou usar num bolo, coalhada. É que tenho coleção de coisas improváveis. Bilhetes daquela viagem que não fizemos. Cartões impressos de lugares que não visitamos. Nome de plantas que só eu conheço. Dialeto de ilhas pequenas perdidas no atlas. Estas histórias que não publiquei são meus melhores poemas. Estes segundos em que você se calou são as mais lindas frases de amor.